Queridos irmãos, boa noite, a paz do Senhor, que Deus esteja conosco nos guardando e nos protegendo, que o nosso Deus nos abençoe e nos dê um descanso merecido. Obrigado, Pai, por este momento maravilhoso, momento em que nos reunimos nesta corrente de oração para agradecer o dia de hoje. Oração de agradecimento pelo dia vivido, pelo dia de hoje. Oh, meu Deus, estamos aqui, Pai, novamente diante de Ti, diante do Teu altar. Oh, meu Deus, agradecendo pelo dia de hoje. Não importa onde você esteja, mas nós estamos aqui neste momento, agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, pelo dia de hoje. Senhor, nos conceda, Pai, paz na nossa alma. Senhor, blinda todos os nossos pensamentos, blinda nosso corpo físico, mental e espiritual. É a oração da noite, a oração de agradecimento pelo dia vivido. Que as nossas famílias, os nossos filhos, estejam presentes nesta oração, em nome de Jesus. Vivemos um dia longo, um dia de muito trabalho, de muita correria, de muitas batalhas, e estamos aqui, Pai, diante de Ti, agradecendo por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. A mensagem de hoje é sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas da família, pessoas do ambiente de trabalho e até mesmo de amizades. É preciso colocar no altar do Senhor essas amizades, inclusive os familiares. Muito cuidado, irmão e irmã, ao revelar a sua vida, seus sonhos, seu sofrimento, problemas que você está vivendo, problemas no trabalho. Tenha muito cuidado ao abrir a boca e falar de sua vida pessoal e íntima para quem quer que seja. Muitas pessoas têm interesse no seu fracasso, no seu sofrimento, na sua luta, pois não quer ver você bem, feliz. É preciso discernir, pedir a sabedoria de Deus para que você não perca a sua energia, o seu tempo e, principalmente, perder bênçãos que Deus tem reservado para você e para a sua família. Muitas pessoas estavam bem em família. Havia dificuldades, mas a família estava unida e, de repente, tudo acabou, cada um foi para o seu lado e a família não existe mais. Faça uma reflexão do que aconteceu, do que você ouviu, as palavras que entraram nos seus ouvidos. Preste atenção em tudo o que aconteceu e lute para restituir o que você perdeu. Cuidado com quem entra em sua casa, quem dá palpite na sua vida. É preciso ter esse discernimento da parte do Espírito Santo, pois o inimigo não quer o nosso bem. O inimigo usa muitas pessoas, principalmente, se você é coluna de Deus, ou se o seu marido ou sua esposa são colunas de Deus. O inimigo não suporta e acaba entrando na tua casa e causando uma grande destruição. Irmão, peça a sabedoria de Deus e diga, Deus, Deus, o Senhor é o meu socorro. O Senhor é a minha misericórdia. Irmão e irmã, as decepções fazem parte da vida, mas se pedirmos a Deus, Deus vai revelar quem está ao nosso lado. Infelizmente, iremos descobrir quem está à nossa volta, quem senta à nossa mesa, quem frequenta as nossas casas. O Espírito de Deus revela quem é bom, quem é ruim, quem veio para acrescentar e quem veio para destruir. É preciso pedir a Deus discernimento, sabedoria. Muitos são os sinais que chegam até a gente, mas muitas vezes estamos cegos, não nos damos conta. E o Espírito de Deus revela quem é quem na minha vida e na sua vida, e o que está debaixo do tapete vai aparecer. Tudo vem à tona quando oramos. Nada permanece oculto. Deus revela se você está sendo enganado ou não, e não se surpreenda com a revelação do Espírito Santo. Por isso temos que orar, clamar, pedir ao Espírito Santo para nos deixar de olhos abertos. Eu declaro sobre a sua vida bênçãos, milagres, vitórias. Vamos orar juntos o Pai Nosso. Glórias a Deus pela minha vida. Glórias a Deus pela minha família. Glórias a Deus pela minha saúde. Glórias a Deus pelos meus filhos. Glórias a Deus pelo pão de cada dia. Glórias a Deus pelo ar que estamos respirando. E glórias a Deus pela nossa salvação. Por Deus estar cuidando de mim e de você, segurando nas nossas mãos e nos mantendo debaixo de suas asas. Sete vezes o glórias a Deus. Senhor, que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a oração contrária, de toda a seta do inimigo, de toda a difamação, de toda a calúnia, de toda a maldade. Nos guarda, Senhor. Nos proteja. Nos mantenha na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Oh, meu Deus. Eu peço para que o irmão compartilhe esta oração enviando no WhatsApp de familiares, de amigos, no Facebook ou na sua rede social. Porque nós temos que levar a palavra de Deus a quem precisa ouvir. E muitas pessoas precisam ser tocadas pela palavra de Deus. Aperte inscrever-se. Depois aperte o sininho. Depois aperte a palavra a todas. O YouTube vai avisar você, no teu celular, de todas as nossas orações postadas. Para que você pare e ore conosco e fale com Deus. Quer abençoar este canal? Vá até a descrição deste vídeo. Senhor, nos guarde nesta noite, nesta madrugada. Proteja a minha casa. Proteja os animaizinhos que eu tenho na minha casa. Minhas plantas. Nos guarde nesta madrugada. nos dê um sono tranquilo. Um sono de paz. E permita que amanhã cedo eu possa abrir os olhos para viver um novo dia na tua presença. Diga comigo. Eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Deus é o nosso caminho. Não tem outro caminho. Deus é o nosso caminho. Deus é a verdade. Temos que praticar a verdade. Fugir da mentira. E Deus é vida eterna. Então, viva bem. Aproveite cada segundo desse dia vivendo o bem. Fazendo o bem. Abrindo a boca e soltando palavras boas. Palavras que alimentam o nosso dia a dia. Palavras que agradam a Deus. Blinda o teu ouvido para que toda sujeira não entre no teu ouvido. E blinda o teu olhar, o teu falar. Assim, estaremos seguindo João 14, 6. Eu sou o caminho a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos guarde na noite de hoje. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto